Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 27 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Querido peixes, o dia de hoje traz consigo uma mensagem poderosa sobre libertação e autocura. Ao enfrentar os bloqueios que vem vivenciando, tanto no amor quanto nas finanças, é essencial lembrar que a chave para superar esses obstáculos está na conexão com o seu eu interior e na capacidade de se libertar das emoções e pensamentos que eles não te atendem mais. O universo convida você hoje a focar em práticas de limpeza e desintoxicação, mas não no sentido convencional. Em vez disso, incentiva você a buscar métodos que alimentem seu corpo e seu espírito. Considere integrar a aromaterapia em sua rotina diária. Aromas calmantes como lavanda podem ser especialmente úteis para trazer paz e centramento. Além disso, a dieta desempenha um papel crucial. Consumir frutas e vegetais à base de água, como pepinos e maçãs, ajudará a limpar seu corpo de toxinas e aliviar qualquer carga emocional que você possa estar carregando. Do lado emocional, é um dia importante para enfrentar aqueles pensamentos recorrentes que fazem você se sentir impotente ou preso. O ato de respirar conscientemente através de suas emoções permite que elas sejam liberadas, abrindo espaço para gratidão e aceitação. Agradeça ao seu espírito pelas lições aprendidas e pela liberação de velhas energias. No nível financeiro, se você sente falta de vontade ou desconfiança em sua capacidade de gerar abundância, é hora de se reconectar com seu valor inerente. Lembre-se de que a percepção de escassez costuma ser reflexo de um desequilíbrio interno mais profundo. Ao eliminar essas velhas crenças, você se abre para novas possibilidades e prosperidade. Finalmente, hoje é um dia para refletir sobre o que você não pode mudar e aprender a abandonar isso. Esta liberação não é apenas libertadora, mas também prepara você para receber novas bênçãos. Confie que o universo está trabalhando a seu favor e que cada passo que você dá na sua cura pessoal o aproxima do seu verdadeiro eu. Lembre-se, peixes, você é um curador natural e sua capacidade de sentir profundamente sua maior força. Use essa habilidade para curar a si mesmo e, ao curar, você poderá ajudar a curar outras pessoas. Mantenha seu coração aberto e confie no processo. A mudança está a caminho e é tudo para o seu bem maior. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1 – Justiça A primeira carta que aparece na sua leitura é a Justiça, um arcano maior que destaca a importância da justiça e da verdade em sua vida atual. Esta carta indica que você está em um período em que busca uma resolução justa para uma situação que tem sido injusta ou desequilibrada para você. Você pode estar aguardando uma decisão legal, uma resposta a um conflito ou o esclarecimento de um mal-entendido. A presença desta carta lembra que o equilíbrio virá e que a verdade prevalecerá, levando a um senso de justiça e retidão em sua vida. Carta 2 – Quatro de Espadas A segunda carta é o Quatro de Espadas, que sugere um tempo de descanso e recuperação. Você tem enfrentado uma situação estressante que o mantém nervoso e esta carta incentiva você a respirar fundo. Este período de pausa é crucial para refletir e recarregar as energias antes de seguir em frente. É um momento de encontrar a paz interior e se preparar para os próximos passos. Carta 3 – Quatro de Paus O Quatro de Paus aparece como terceira carta, anunciando celebração e alegria. Esta carta é um prenúncio de boas notícias e conquistas que estão por vir. Após um período de espera e expectativa, você finalmente poderá esperar um resultado positivo que lhe trará felicidade e satisfação. Pode estar relacionado à resolução de conflitos, à conclusão bem-sucedida de um projeto ou à chegada de uma notícia que você tanto esperava. Cartão 4 – Três de Ouros A quarta carta da sua leitura é o Três de Ouros, que fala de colaboração e trabalho em equipe. Indica que você trabalhará em estreita colaboração com outras pessoas para atingir um objetivo comum. Esse esforço conjunto será crucial para atingir seus objetivos e construir algo significativo. É um bom momento para negociações, acordos e projetos coletivos, onde a cooperação e a compreensão mútua desempenham um papel vital. Carta 5 – A Roda da Fortuna Por fim, a Roda da Fortuna encerra sua leitura, simbolizando mudanças significativas e reviravoltas do destino. Esta carta anuncia o início de um novo ciclo em sua vida, cheio de oportunidades e transformações positivas. É um momento de avanço e progresso, onde os acontecimentos parecem acelerar e levá-lo a um destino promissor. Confie que o universo está alinhado a seu favor e que qualquer situação difícil logo será resolvida, levando você a um período de abundância e crescimento. Hoje, Peixes, sua leitura revela uma jornada que vai da espera e recuperação à celebração e ao progresso. A Justiça e o 4 de Espadas indicam que você está num ponto de reflexão e preparação, aguardando uma resolução justa. O 4 de Paus e o 3 de Ouros encorajam você com a promessa de celebrações e conquistas por meio da colaboração. Por fim, a Roda da Fortuna garante que mudanças positivas estão a caminho, trazendo consigo novas oportunidades e um ciclo de abundância. Mantenha a fé e a paciência, porque o equilíbrio e o sucesso estão ao virar da esquina. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, peixes, é um dia para focar nas suas finanças com foco renovado. Se você tem sentido falta de poder ou motivação nesse sentido, é crucial que reconheça e libere as emoções negativas que possa estar abrigando. Esses sentimentos de inadequação ou dúvidas sobre sua capacidade de gerar renda podem ser simplesmente resíduos de experiências antigas que você precisa abandonar. A chave para desbloquear seu potencial financeiro está na autoliberação e no autocuidado. Considere iniciar um processo de limpeza emocional e física. Passe algum tempo em práticas de cura, como meditação e aromaterapia, para acalmar sua mente e limpar seus pensamentos. Também é fundamental cuidar da alimentação, optando por alimentos frescos e naturais que nutrem o corpo e lhe dão a energia necessária para enfrentar os desafios financeiros. Lembre-se que seus pensamentos e emoções influenciam diretamente na sua realidade financeira. Se você pensa constantemente que não é bom em gerar dinheiro, é isso que você manifestará. É hora de mudar esse diálogo interno. Seja grato pelas oportunidades que você tem e visualize a abundância fluindo para você. Isso não só melhorará o seu humor, mas também atrará mais oportunidades financeiras. A sorte está do seu lado hoje, mas você precisa se abrir para recebê-la. Mantenha uma atitude positiva e confie que o universo está trabalhando a seu favor. Se você se sentir inspirado a assumir riscos calculados, faça-o. Este pode ser o momento perfeito para investir em uma nova ideia de negócio ou procurar uma nova fonte de renda. O segredo é seguir a intuição e não se deixar levar pelo medo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 27 de maio são 39, 26, 15, 35, 24, 11. Amor diário Na área do amor, hoje é um dia para se reconectar com o seu coração e liberar qualquer apego que o esteja impedindo. Se você está em busca de amor ou tentando melhorar um relacionamento existente, é essencial que você se ame primeiro. A cura interna é o primeiro passo para atrair e manter um relacionamento amoroso saudável. Passe algum tempo em práticas que o ajudem a limpar sua mente e seu coração. Meditação, yoga e aromaterapia podem ser ferramentas poderosas para se centrar e liberar velhas feridas emocionais. Lembre-se de que quando você se sente bem consigo mesmo, é mais capaz de atrair amor e carinhos genuínos. Deixe de lado qualquer necessidade de controlar como e quando o amor entrará em sua vida. Se você está em um relacionamento, é um bom momento para ter conversas honestas com seu parceiro. Fale sobre seus sentimentos e preocupações e ouços deles. A comunicação aberta e honesta fortalecerá seu vínculo e permitirá que ambos cresçam juntos. Se houve tensões recentes, hoje é um bom dia para resolvê-las e seguir em frente com o coração limpo. Para os solteiros, é importante lembrar que o amor começa com você. Passe algum tempo fazendo coisas que te deixam feliz e te enchem de alegria. Ao cuidar de si mesmo e se curar, você se torna mais atraente para os outros. O verdadeiro amor virá quando você menos esperar e será baseado em uma conexão genuína e mútua. No trabalho No trabalho, hoje é um dia para focar no autoaperfeiçoamento e na liberação de velhas crenças que podem estar limitando o seu progresso. Se você se sente estagnado ou desmotivado, é hora de analisar quais emoções ou pensamentos negativos estão influenciando o seu desempenho no trabalho. Reconhecer e liberar esses bloqueios é essencial para avançar e alcançar seus objetivos profissionais. Considere integrar práticas de autocuidado em sua rotina diária. Meditação, exercícios e uma dieta saudável não apenas melhorarão seu bem-estar físico, mas também o ajudarão a manter uma mente clara e focada. Esses hábitos lhe darão a energia e a clareza necessárias para enfrentar os desafios do trabalho com uma atitude positiva e proativa. Se você está em busca de novas oportunidades de emprego ou deseja avançar na carreira, é importante que esteja confiante em suas competências e habilidades. O universo está trabalhando a seu favor, mas você precisa estar aberto para receber e reconhecer oportunidades quando elas se apresentarem. Mantenha uma atitude positiva e não hesite em tomar a iniciativa quando achar que é o momento certo. Lembre-se que o seu sucesso profissional está diretamente relacionado ao seu bem-estar emocional e mental. Ao limpar e liberar velhas energias, você se sentirá mais fortalecido e confiante em sua capacidade de alcançar o sucesso. Não desanime com pequenos contratempos, em vez disso, use-os como lições para continuar crescendo e melhorando. Saúde Hoje, sua saúde é um aspecto crucial no qual você deve se concentrar. É um dia para liberar o estresse e as emoções acumuladas que vêm afetando o seu bem-estar físico e mental. Reconhecer a ligação entre o seu estado emocional e a sua saúde física é o primeiro passo para alcançar uma vida mais equilibrada e saudável. Incorpore práticas de cura em sua rotina diária. A aromaterapia, com aromas calmantes como lavanda, pode ajudá-lo a relaxar e encontrar a paz interior. Também é importante cuidar da alimentação, optando por alimentos frescos e naturais, principalmente frutas e vegetais com alto teor de água, que o ajudarão a desintoxicar o corpo e a melhorar a energia. Passe algum tempo em atividades que o ajudem a liberar a tensão e a concentrar sua mente. Meditação, yoga e respiração consciente são ferramentas poderosas que permitirão que você se reconecte consigo mesmo e libere quaisquer bloqueios emocionais que estejam afetando sua saúde. Lembre-se de que a cura é um processo contínuo e que cada pequeno passo que você dá conta. Mantenha-se positivo e confie que seu corpo tem a capacidade de se curar quando você lhe dá o cuidado e a atenção de que necessita. Não se esforce demais e permita-se descansar quando precisar. A chave é encontrar um equilíbrio entre trabalho, autocuidado e descanso para manter uma saúde ideal. Família e amigos No âmbito familiar, hoje é um dia para estreitar laços e melhorar a comunicação. Se houver tensões ou mal-entendidos recentes, é importante abordar estas questões com o coração aberto e a mente clara. A cura emocional não é benéfica apenas para você, mas também para seus relacionamentos familiares. Reserve um tempo para estar presente com seus entes queridos. Ouça ativamente as preocupações e sentimentos deles e compartilhe os seus. A comunicação honesta e aberta é essencial para construir e manter relacionamentos familiares saudáveis. Se necessário, use técnicas de relaxamento e meditação para ajudá-lo a manter a calma e a paciência durante essas conversas. Lembre-se de que o bem-estar da sua família também depende do seu próprio bem-estar. Ao cuidar de si mesmo e liberar emoções antigas, você se torna uma fonte de apoio e estabilidade para os outros. Compartilhe com eles as práticas de cura que o ajudaram, como aromaterapia ou meditação, e incentive-os a integrá-las em suas vidas diárias. Hoje é um bom dia para fazer atividades familiares que estimulem a união e a diversão. Planejem juntos uma refeição saudável, deem um passeio ao ar livre ou simplesmente passem bons momentos compartilhando histórias e risadas. Estas atividades não só fortalecerão os laços familiares, mas também criarão memórias felizes e duradouras. Compatibilidade Hoje, peixes, você encontrará uma conexão especial com os signos de terra, touro, virgem e capricórnio. Esses signos oferecem uma energia estabilizadora que complementa sua natureza emocional e sensível. A comunicação com eles fluirá harmoniosamente e você se sentirá compreendido e apoiado. Touro lhe dará a segurança e o pragmatismo necessários para concretizar seus sonhos e projetos. Sua abordagem prática e lealdade farão com que você se sinta seguro e apoiado em qualquer decisão que tomar. Aproveite essa energia para planejar e estruturar seus objetivos de longo prazo. Virgem Com sua atenção aos detalhes e habilidades analíticas, o ajudará a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Ela lhe oferecerá conselhos valiosos e o apoiará na organização de seus pensamentos e emoções. A interação com o virgem permitirá que você libere bloqueios e avance com clareza. Capricórnio Com sua determinação e disciplina, será um grande aliado nos seus esforços para melhorar suas finanças e sua carreira. Sua abordagem sensata e capacidade de trabalhar duro irão inspirá-lo a continuar, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Juntos, vocês podem alcançar grandes coisas. Sua cor da sorte hoje A cor que hoje traz sorte e energia é o verde. Esta cor simboliza renovação, crescimento e harmonia. Incluir o verde em suas roupas ou ambiente irá ajudá-lo a se sentir mais equilibrado e conectado com a natureza. A frase do dia Eu liberto o controle das coisas que não posso mudar e confio que o universo está trabalhando a meu favor. Esta afirmação irá lembrá-lo da importância de deixar ir e confiar no processo da vida. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!